Seja muito bem-vindo, o telefone está tocando, anunciando que você é o novo vencedor no Enem, tá bom? Então vamos começar, inequação logaritma, fazer uma revisão geral de inequações do primeiro grau, do segundo grau e os logaritmos, vamos lá. Inequação logaritma, gente, é uma desigualdade do tipo log de x na base a maior ou igual a b. Nunca esqueça que esse a, que é a base do logaritmo conforme aulas anteriores, tem que ser maior que zero e diferente de 1. E esse x faz parte do domínio dos logaritmos, ele tem que ser necessariamente maior que zero. Esses valores de x e a já vão fazer parte exatamente da condição de existência do logaritmo, ou seja, só existe logaritmo se isso acontecer. E que vai ser a base de resolução das nossas inequações. Relembrando esse potencial, se a base for maior que 1 e eu tiver log de x na base a maior que log de x2 na base a, a desigualdade permanece. Então se lide, ó, quando essa base é maior que 1, o sinal da desigualdade dos logaritmos também vai acompanhar os logaritmanos aqui. E se essa base tiver entre zero e 1, aí não tem jeito, gente, muda o sinal da desigualdade. Ok? Então vamos ver um exemplo. Log de x menos 3 na base 2 maior que log de 4 na base 2. Atenção, gente, as bases já estão iguais, então você olha agora só para essa parte aqui do meio que é o logaritmano. Então como é que fica aí, ó, x menos 3 maior que 4. E o nosso próximo exemplo, gente, a base é 1 sobre 2, está entre zero e 1. Então log de x menos 3 na base 1 meio maior que log de 4 na base 1 meio. Então me diga aí o que é que vai acontecer agora. Parabéns. Como a base está entre zero e 1, você muda o sinal da desigualdade dos logaritmanos. Então x menos 3 é maior que 4. Passa menos 3 para lá, x menor que 7. Vamos ao terceiro exemplo. Determine os valores de x para que log de x ao quadrado menos 2x na base 2 é maior ou igual a 3. Galera, preste atenção. Toda vida que você vai resolver uma equação logaritma, você tem que deixar log dos dois lados. Então para isso, a gente tem que ver o seguinte. Esse 3 tem que ser algum log na base 2. Então você sabe que 3 é o log de 8 na base 2. Professor, eu tenho que fazer isso? Tem. Você tem que deixar o log na mesma base dos dois lados. Não fica difícil de ver que 3 é o log de 8 na base 2. Por que, Carlos? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então primeira coisa a fazer, transformar um número em um log na mesma base. Então você reescreve sua inequação, colocando no lugar de 3 o log na base 2 de 3. É o log de 8 na base 2. Aí você olha para a base agora. 2 é uma base maior que 1. Então como a base é maior que 1, os logaritmanos permanecem a desigualdade. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x maior ou igual a 8. Passa menos 8 para o primeiro membro. Isso aqui é uma inequação de segundo grau. Quando você faz báscara, você vai achar menos 2 e 4. Aí vamos lembrar. Achando menos 2 e 4, gente, o sinal de x ao quadrado fica extra as raízes. Na nossa aula de equação de segundo grau. Fica positivo à esquerda do menos 2 e positivo à esquerda do 4. E entra a raiz do sinal contrário. Ele deseja os valores maiores ou iguais a zero. Então ele quer os valores que estão à esquerda de menos 2 e à direita de 4. Agora, preste atenção a um detalhe. Qual é a condição de existência? Cara, como assim? Você sabe que o logaritmano tem que ser maior que zero. Então, ao resolver a inequação, você depois tem que fazer a condição de existência. Ou seja, eu tenho que impor também que x ao quadrado menos 2x é maior que zero. Fazendo báscara, encontro 0 e 2 e procedendo exatamente do mesmo jeito, colocando o sinal do x ao quadrado do lado de fora, extra as raízes e o sinal contrário do lado de dentro. Então, gente, eu preciso fazer a interseção da primeira solução com a segunda. Então, juntando as duas interseções, a primeira com a segunda, faz a interseção para eu satisfazer o que a questão quer. Então, a resposta que eu vou ter vai ser x pertencente aos reais, tal que x seja menor ou igual a menos 2, que é a região comum, as duas soluções. E essa outra região, x maior ou igual a 4. Então, é uma questão que tem que estar ligada. Tá bom? Então, vamos fazer agora, gente, uma série de questões muito interessantes que servem como uma revisão geral de inequação ao logaritmo. Então, vamos lá aos exercícios? A nossa primeira questão diz o seguinte, seja a função com domínio menos 1 em 1, intervalo aberto, até os reais, que é o contradomínio. E é definida por f de x, é o log de 1 mais x sobre 1 menos x, no logaritmo humano, na base 10. Então, os valores de x para os quais essa função aí seja menor que 1, são todos os valores que estão no domínio de f e são menores que menos 9 sobre 11, maiores que menos 9 sobre 11, menores que 9 sobre 11 ou maiores que 9 sobre 11. Carlo, para fazer essa questão, a primeira coisa, gente, é falar um pouquinho da condição de existência. Por que é que o domínio é entre menos 1 em 1? Olha o que eu escrevi. Devemos notar que o domínio da função corresponde à sua condição de existência. Certamente. Porque domínio é exatamente o critério para que exista a função. Então, é sua condição de existência. Assim, quando foi dito no enunciado que a função tem domínio menos 1 em 1 nos reais, já está impristo para você, aluno, que a condição de existência corresponde a esse intervalo que faz parte do domínio. Em outras palavras, se você fizer a condição de existência do logaritmo, dizendo que o logaritmano 1 mais x sobre 1 menos x seja maior que zero, você encontraria esse domínio aqui. Eu vou deixar isso como exercício, tá? Então, como é que eu resolvo uma inequação quociente do primeiro grau? Está lá na nossa aula de inequação do primeiro grau. Em outras palavras, a condição de existência já é uma das partes da solução. Estaria entre menos 1 e 1, intervalo aberto. Ok, cara. O enunciado deseja o quê? Que essa função aí, log de 1 mais x sobre 1 menos x na base 10, seja menor que 1. O que é que eu vou fazer, gente? Esse 1 aqui, eu tenho que escrever na mesma base do logaritmo. Lembra do nosso exemplo? Então, eu vou escrever 1 como log de 10 na base 10. Aí, eu pergunto a você. As bases são iguais e maiores que 1? Então, a desigualdade do logaritmano permanece. Então, eu vou escrever que 1 mais x sobre 1 menos x é menor que 10. Passo 10 para o outro lado, porque a gente sabe que tem que ficar zero do lado direito. Ficou 1 mais x sobre 1 menos x menos 10 menor que zero. Vou tirar o mínimo aqui do lado esquerdo, gente, que é 1 menos x. 1 menos x por 1 menos x é 1, vezes 1 mais x, menos. 1 menos x dividido por 1 dá 1 menos x, vezes 10. Olha o menos do lado de fora. Menos 10 que multiplica 1 menos x. Vamos ajeitar, né, gente? Fica 1 mais x. Menos 10 vezes 1 dá menos 10. Menos com menos dá mais 10x, dividido por 1 menos x. Então, a parte de cima vai ficar x mais 10x, 11x. 1 menos 10 menos 9. Ou seja, 11x menos 9 dividido por 1 menos x é menor que zero. Como é que eu resolvo essa inequação quociente? Vamos lembrar? Estudo do sinal, né? Então, pegando o numerador, igualhando a zero para achar a raiz. 11x menos 9 igual a zero. Passa menos 9 para o outro lado. A raiz é 9 sobre 11. Qual é o sinal de x? Positivo. A direita fica positivo e a esquerda é sinal contrário. A parte de baixo, 1 menos x igual a zero. x igual a 1. 1 é raiz. Aí, lembre, lembre. Qual é o sinal de x? Negativo. A direita é negativo. A esquerda, positivo. Faz agora joguinho de sinal. Porque em equação quociente ao produto, a gente faz jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. E mais com menos dá menos. Então, como ele quer os valores menores que zero, vai ser a esquerda de menos 9 sobre 11 e a direita de 1. Portanto, gente, agora fazendo a junção das duas respostas. A primeira é essa que a gente acabou de fazer. A esquerda de 9 sobre 11 e a direita de 1. E a condição de existência. Lembra? O domínio entre menos 1 e 1. Aí, eu vou fazer agora a interseção. Porque eu tenho que resolver, tenho que satisfazer as duas condições. Fazendo a interseção entre eles, o resultado ficará entre menos 1 e 9 sobre 11. Que é a resposta. Solução x pertencente aos reais, tal que menos 1 menor que x, que é menor que 9 sobre 11. Então, letra C, os valores menores que 9 sobre 11. Ei, Carlo, gostei da questão, viu? Gostei. Segunda questão, gente. A solução da inequação logarítmica. Log de x na base 1 meio, mais log de x menos 2 também na base 1 meio, é maior que menos 3. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Então, vamos lá, galera. Inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar esse menos 3, que é o número, na base, na forma do logaritmo da base de 1 meio. Ou seja, devemos encontrar o valor de y tal que, então, em outras palavras. Eu tenho que escrever menos 3 como um logaritmo de base 1 meio. Então, log de y na base 1 meio é menos 3. Ou seja, eu quero saber qual é o valor de y que, colocado na base 1 meio, dê menos 3. Então, lá vou eu. y é igual base elevada ao resultado. 1 meio elevado a menos 3. Lembra da condição do logaritmo, a propriedade? Só que 1 meio elevado a menos 3, eu posso inverter 1 meio e escrever 2 com a base positiva. 2 ao cubo é 8. Em outras palavras, para dar menos 3, eu tenho que ter o log de y, que é 8 na base 1 meio. Eu substituo menos 3 por log de 8 na base 1 meio. Mais uma vez, eu só posso resolver em equações quando eu tenho todas as parcelas com log na mesma base. Vamos verificar as condições de existência, porque esse x aqui e esse x menos 2 tem que ser maior que 0. Então, vamos começar. x menos 2 tem que ser maior que 0. x maior que 2 já é uma das condições da questão. A outra condição, x tem que ser maior que 0. Então, essas duas soluções aqui têm que fazer interseção com a resolução propriamente dita da inequação. Vamos agora resolver essa parte que eu estou passando o mouse, gente. Para resolver essa parte, eu vou usar uma das propriedades do log. Você lembra qual é? Separou somando, os logaritmanos estão multiplicando. Log de x na base 1 meio mais log de x menos 2 na base 1 meio. Eu escrevo a base 1 meio, aí eu multiplico os logaritmanos. Lembra da primeira propriedade lá na aula do logaritmo? x que multiplica x menos 2. Maior que o log de 8 na base 1 meio. Galera, isso aqui é x vezes x, x ao quadrado. x vezes menos 2, menos 2x. A base está entre 0 e 1. Eita, base entre 0 e 1, o sinal da desigualdade muda nos logaritmanos, que é isso aqui. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x menor que 8. Passa o 8 para lá, resolve Báscara aqui, gente, e encontra as raízes menos 2 e 4. Como esse sinal aqui é positivo, fora da raiz é positivo e dentro é negativo. Como ele quer os valores menores, a resposta está entre menos 2 e 4. Então, o que é que eu vou fazer agora? A resposta da inequação menos 2 e 4 tem o que fazer a interseção com as duas condições de existência. Uma delas é x maior que 0, a outra dela é x maior que 2 e a resposta da inequação entre menos 2 e 4. Faz a interseção entre eles, ficou entre 2 e 4, que é o fator comum aos 3. Resposta da questão, x pertencente aos reais, tal que 2 menor que x, que é menor que 4. Então, preste atenção, gente. Você precisa também colocar a condição de existência para poder fazer a interseção com a resolução da inequação. Ok? Então, letra D de data. Questão número 3, questão muito perigosa, você está vendo aí uma mudança de base, né? Vamos discutir essa questão 3. Assinale, dentre os valores abaixo, um possível valor de x, tal que log de x na base 4, maior que o log de 7 na base 4. Então, ele quer saber um dos possíveis valores de x que estejam dentro da solução dessa inequação. As bases são diferentes? Vamos discutir isso, gente. Sendo o log de x na base 4 maior que o log de 7 na base 4, notamos que as bases de logaritmo são diferentes. Assim, lembrando da terceira aula de logaritmo, nós devemos mudar a base do log de 7 na base 4 para a base 1 quarto. A gente até explicou na aula de mudança de base que você sempre mudava para a base menor, da maior para a menor. Então, por isso que eu vou mudar da base 4 para a base 1 quarto. Então, como é a mudança de base, gente? Eu faço o logaritmo na nova base e a base anterior na nova base. Então, log de 7 na base 4 vai ficar log de 7 na base 1 quarto e log de 4 na base 1 quarto. Log de 4 na base 1 quarto eu vou resolver aqui embaixo, tá? Eu não sei quanto é o log de 4 na base 1 quarto. Vou resolver para você. Eu igualo a x para saber qual é o resultado. Da própria propriedade dos logaritmos, base elevada ao resultado dá igual a quem está no meio. 1 quarto elevado a x dá igual a 4. Posso inverter aqui, né, gente? 4 elevado a menos x é igual a 4. Como as bases são iguais, menos x é igual a 1, multiplicando por menos 1, x é menos 1. Ou seja, gente, essa resposta aqui é menos 1. Então, log de 7 na base 4 vai ficar log de 7 na base 1 quarto dividido por menos 1. Mais com menos dá menos. Então, log de 7 na base 4 é menos log de 7 na base 1 quarto. Mas olha que interessante. Você está vendo esse menos 1 aqui? E se a gente fez isso em uma das questões lá do logaritmo? Com esse menos 1 que está aqui, gente, eu vou passar ele para o expoente aqui do logaritmano, né? Esse menos 1 passa subindo. Aquela terceira propriedade é o inverso. 7 elevado a menos 1, gente, é 1 sétimo. Então, conclusão. O log de 7 na base 4, na base 1 quarto, vai ser log de 1 sétimo na base 1 quarto. Então, esse resultado aqui me dá log de 1 sétimo na base 1 quarto. E agora eu vou voltar para a questão, né? A questão me dizia que o log de x na base 1 quarto é maior que o log de 7 na base 4. Mas lembra que eu já resolvi isso aqui. O log de 7 na base 4 vale isso aqui que a gente já fez. Então, conclusão. Log de x na base 1 quarto é maior que o log de 1 sétimo na base 1 quarto. Então, pergunto a vocês. As bases são iguais? São. Só que elas estão entre 0 e 1. Conclusão. Como 1 quarto está entre 0 e 1, a desigualdade inverte para os logaritmanos. Ou seja, x é menor que 1 sétimo. Neste momento, eu vou olhar as alternativas. E a única que é menor que 1 sobre 7. Se você tiver tudo, você pode dividir 1 sobre 7. A única que é menor que 1 sobre 7 é a letra A. De cara, gente, tem que ser A pelo seguinte. Porque se você tem 1 e divide por 7, você vai ter um resultado. Mas se você dividir isso por 14, dá menor ainda. Então, a única resposta em que é menor que 1 sobre 7 é a letra A. Porque, com certeza, 1 sobre 14, uma divisão de 1 por 14 é menor que uma divisão de 1 sobre 7. Foi uma aula bem curta, gente, mas isso não significa que ela não é uma aula importante. Você viu a ruma de assunto que foi revisado aí. Atenda o telefone que está lhe chamando, lhe convocando para ingressar no vestibular ou na universidade dos seus sonhos. Grande abraço! Atenda o telefone que está lhe chamando, lhe convocando para ingressar no vestibular ou na universidade dos seus sonhos. Obrigado.